Foi deflagrada nessa terça-feira, em Governador Vladares, a décima fase da Operação Luz na Infância. Presta atenção aqui. A ação ocorre em todo o Brasil, inclusive em outros países da América do Sul, olha só. Com centenas de suspeitos de crimes relacionados à pornografia infantil. É, assim, o tema é importante, mas é asqueroso, né? É asqueroso falar dessa pauta. É, Tomás, papai do menino Luca, você vai repercutir com a gente isso aqui, Tomás? Estou falando que é asqueroso, que é vil, que é estranho falar de pornografia infantil, mas é um mal que tem acontecido e muito, né, Tomás? Bom dia pra você. Oi, Nico, bom dia pra você e bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. É isso mesmo, Nico. A polícia incessantemente trabalha para poder tentar conter essas pessoas que tendem a agir aí sob a luz. Ou a falta de luz da internet, né, Nico? Entrar naquelas camadas onde quase que ninguém percebe ou ninguém tem acesso. Mas não tem isso, não. O Ministério da Justiça está batendo pesado contra esse tipo de crime. E a décima fase da Operação Luz da Infância, que ocorreu aqui em Governador Valadares, ocorre, né, começou na manhã de hoje, também acontece em todo o Brasil e em alguns países da América do Sul, tá? Para poder tentar encontrar essas pessoas que baixam conteúdos proibidos, conteúdos que às vezes até envolvem, né, criança e também o ato pornográfico. Segundo informações, um homem de 39 anos foi conduzido para a delegacia de Governador Valadares porque estava sob suspeita que ele tinha baixado um conteúdo pela internet e esse conteúdo tinha imagens impróprias, imagens de crianças. Mas a polícia apreendeu um computador e também um aparelho celular. Depois de ouvido, Nico, ele foi liberado porque não tinha essas imagens. Tinha, sim, conteúdos adultos, o que não é proibido, né, para esta fase da operação. Então ele foi liberado, mas o material, o computador e também o aparelho celular foi periciado. Essa operação, Nico, ela ainda vai acontecer porque é apenas a décima fase, então ela tem outras fases para poder cumprir aí mandados de busca, apreensão e também de prisão contra pessoas que, segundo a Polícia Civil de Governador Valadares, ainda mantém esse mau hábito. E esse hábito é criminoso, viu, Nico? Monico, tem também uma sonora que nós ouvimos do delegado Leonardo Pinafo que ele deu outros detalhes também sobre essa operação que teve início da manhã de hoje e ainda vai correr ao longo dessa terça-feira. Vamos ouvir o delegado. Com o governador Valadares, nós recebemos do Ministério da Justiça no mês passado informações que haveria um alvo nessa cidade. Ele foi identificado, foi solicitado ao Poder Judicial Local mandar de busca e apreensão que foi cumprido hoje, logo de manhã. Não foi feita a prisão do suspeito porque não foi encontrado mais os dados baixados por ele há alguns meses atrás. Então, ele foi convidado à minha delegacia, nós conversamos com ele, ouvimos, foi apreendido o material eletrônico que ele possui, que é o computador e o seu celular, que irão passar por perícia. As investigações vão continuar e nós estamos em contato com o setor do Ministério da Justiça, que em tempo real está nos passando essas informações de vários cumprimentos com prisões. Está aí, então, o crime cibernético, né, Nico, que é investigado pela polícia civil, também pela perícia. Esses aparelhos são periciados, HDs, né, memórias, até chips, né, que as pessoas tendem a colocar todo o conteúdo ali, retirar e guardar em algum canto. Mas, também, a perícia descobre isso e são várias quantidades de dados a serem investigados e também apurados. E aquela pessoa que sempre pensa, ah, não, vou fazer isso, vou apagar do HD. A perícia também consegue, às vezes, buscar até outros conteúdos de muitos anos atrás que a pessoa acha que já apagou, mas não, está ali no HD e consegue ser recuperado. Então, continua aí essa décima fase da operação Luz da Infância, Nico. O aparelho celular, Tomás, que esteja queimado, a perícia consegue reativá-lo e recuperar coisas que servirão como prova, né, na formação da culpa aí na fase do inquérito. Você está falando da décima fase da operação, significa, então, que estamos falando de desdobramentos, né. Cada fase que acontece, ela descobre uma ligação. Ela puxa, vai puxando aquele chamado fio da meada, vai puxando aqui, opa, lá no Paraná também tem alguém que se comunicou com esse computador que está em Governador Valadares. Opa, aí vem mais uma fase. Chega no Paraná, o computador se comunicou também com o Rio de Janeiro, que se comunicou com o Colômbia, que se comunicou com o Equador. E aí, a polícia vai fazendo desdobramento, na medida da competência, vai acionando a Polícia Federal, vai acionando a Polícia Internacional e até a Interpol, né, na sua esfera de competência, para poder trazer aí essas pessoas a responder sobre isso. Luz na infância, porque a infância é uma coisa muito bela, muito pura. E aí, as pessoas insistem em usar imagens de crianças para promover isso, que é chamado aí de pornografia infantil, muito bem apontado pelo Tomás, como crime. Além disso, Tomás, você mencionou que foram encontradas imagens de adultos no servidor lá, no computador, né, no desktop. E aí você disse que, inclusive, não é crime. Mas a polícia acaba pegando isso também para saber se as pessoas não estariam, através dessas imagens de nudeza e de adultos, se não estariam praticando outros crimes. Por exemplo, o estelionato, que é também um crime que está migrado para essa fase desses crimes cibernéticos. É capitulado, inclusive, como sextorção. Sextorção. Sextorção é a pessoa dizer, você vai me pagar tanto, se não vou divulgar essa foto sua. E aí começa a namorar, manda uma fotinha para mim, namorado. Quero só ver seu corpo. Aí você vai mandando foto para o namorado. É noivo, está quase casando, vou mandar dessa vez um vídeo mais quente. Isso, manda mesmo. Aí na hora que ele terminar, eu quero ver você voltar e recuperar esses vídeos. Fala, Tomás! Bem lembrado, Nico. E esse é um dos crimes que recentemente tem ganhado um patamar de crimes corriqueiros até. Porque não deixam de ser crimes, mas sim. O estelionato, usando imagens de outras pessoas para poder subtrair quantias, também várias vezes é denunciado nas delegacias. Também a delegacia de falsificação, aqui defraudações de governador Valadares, onde se recebe aí várias denúncias de pessoas que receberam conteúdos e aí passaram a sofrer com a pessoa que faz ameaças de repassar aquelas imagens, até mesmo para a polícia. E aí tendo que pagar para que isso não aconteça. Então, com o estelionato aí envolvido também com esse tipo de conteúdo, a polícia também faz investigações para descobrir. E você bem lembrou, Nico, conteúdos que são transmitidos através de aparelhos, também de computadores, o IP, que é o registro de cada máquina, acaba ali direcionando, tendo a entrada e saída monitorada pelos órgãos de investigação. É isso aí, Roberto Tomás, obrigado por sua informação. Me lembro, Tomás, ali em 2005, eu estava ainda no terceiro período de direito, lá tinha uma disciplina chamada direito informático, né? Que o professor Dilson Bastos Fernandes, é fera na área de informática e na área do direito também, né? Grande advogado aqui na comarca. E ele ensinava sobre isso, falava dos crimes cibernéticos. E eu ali em 2005 pensando na minha inocência, Tomás. Mas, o professor está me ensinando isso para quê? A internet é uma coisa boa. Isso é para comunicar, conectar a gente, né? A internet é, ninguém vai usar. Vai não, né? Vai nessa, vai nessa. Obrigado, Roberto Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta no Balanço Geral. A gente começa o Balanço falando aí dessa coisa asquerosa, mas é uma coisa que, quando a gente repercute uma operação, não é que a gente comemora a operação, né? A gente não está aqui para isso, comemorar nada, né? Comemora só a Gol do Brasil mesmo, né? Mas a operação, a gente gosta de dar destaque porque significa que, apesar do aparelhamento muito mais ou menos que o Estado oferta à Polícia Judiciária, e eu posso falar de cadeira, porque eu conheço de perto, né? Apesar da aparelhagem muito mais ou menos que o Estado oferta à Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária continua trabalhando, né? É preciso incrementar muita coisa ainda para facilitar, né? As ações, o raio de ação que possa tirar de circulação as pessoas que usam a internet de forma ruim. Ainda mais contra as nossas crianças, né? Ah, é.